Mais um recebido do Armazém Cervejeiro e hoje a nossa receita vai ser uma saizão. Fica até o final para você poder acompanhar com a gente. Salve, salve, pessoal! Mais um vídeo da Família Nerd Cervejas Artesanais e mais um recebido do Armazém Cervejeiro e a receita de hoje vai ser uma saizão. Saison, Saison e já vou fazer algumas observações e a gente faz um panorama da receita aqui. O kit, se quiser comprar, os insumos vão vir bem embalados. A levedura que nós vamos utilizar vai ser a M29 da Mangrover. Excelente levedura. A caixa já estava aberta, porque eu tenho que deixar a levedura em temperatura adequada para ser guardada. Os maltes estão aqui. Só, tem um detalhezinho, eu não comprei todos os maltes da receita porque eu já tinha uma quantidade de malte. Então, o panorama da receita, nós vamos tentar fazer lá uns 19, 20 litros de Saison. São 4 kg de malte Pilsen. Vou trabalhar também com mais 700 gramas de malte Munique. Vou utilizar 400 gramas de aveia. A aveia você pode pedir lá no Armazém Cervejeiro para te enviar ou você pode comprar no supermercado, flocos de aveia. Vou utilizar 50 gramas de malte chocolate, só para correção da cor. E vou utilizar 250 gramas de mel. Daqui a pouco eu vou falar do mel também. Eu estou pegando mel com o Gilder. Um mel muito diferenciado, de ótima qualidade. Vou passar o contato dele direitinho daqui a pouco. E eu também não comprei lúpulo porque eu vou aproveitar o que eu tenho aqui, um Norte Bril, para poder fazer essa receita. Tá bom? Então, a próxima etapa agora já é lá na panela. Malte moído e arriando os maltes. Tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, eu me empolguei no trecho anterior desse vídeo. Então, agora eu vou detalhar melhor a receita. Além daquela quantidade de malte que eu falei, malte pilsen, munique, é um pouquinho de chocolate para ajudar na cor e a aveia. Essa belgiana saison que nós vamos fazer, eu quero fazer 20 litros, que eu quero dividir em dois baldes e ter duas saisones diferentes. A primeira, uma das saisones vai receber os 250 de mel, tá bom? E a outra vai receber uma geleia de jabuticaba. Eu queria muito fazer com a própria jabuticaba, mas eu não estou encontrando aqui na região. Então, por sorte, consegui encontrar uma geleia. A pessoa que me vendeu garantiu que ela é fruta, água e açúcar. Então, vai acabar ajudando até a subir a densidade da cerveja. E a receita base, antes de receber o mel e antes de receber a geleia, ela vai trabalhar também com eva-cidreira e casca de laranja. Então, a receita base que vocês estão vendo aí, que é com malte munique, aveia, um pouco de malte chocolate, vai receber no final da fervura casca de laranja e eva-cidreira. Eu vou mostrar isso em todas as etapas aí no vídeo para ficar claro. Com essa receita base, você já vai ter uma saison dentro do estilo, imagino eu. E um dos 10 litros vai receber o mel e a outra parte vai receber geleia de jabuticaba, beleza? E nós vamos ter cervejas com perfil completamente diferente, tá bom? Aí, para poder explicar, desculpa a confusão, é a empolgação. Fico muito feliz de estar gravando vídeo para vocês e, às vezes, eu empolgo aqui, tá bom? Vou aproveitar aqui agora e falar desse mel aqui. Eu compro com o Gilder. Ele é um produtor aqui da região de Mariana. Mel de extrema qualidade. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Vou colocar aí no vídeo também a edição, o telefone dele. Ele manda para todo o Brasil se você precisar. Várias pessoas compram com ele. E, além disso, o Gilder manda muito bem em geleias de pimenta, conservas, vários produtos. Vocês vão ficar, assim, de boca aberta com a qualidade desses produtos, beleza? Principalmente o mel. Fantástico, tá bom? Aí, agradecer e valeu demais, Gilder. Estou utilizando a receita. Tomara que você veja o vídeo e você goste aí, tá bom? Então, daqui a pouco, a gente volta com uma nova etapa. Pessoal, aí já riei os maltos. Joguei a aveia também, tá? A nossa primeira rampa é perto dos 45, 42, 45. Daqui a pouco deve esfriar um pouco o moço aqui. Vou deixar aqui por 15 minutos. Depois, vou subir para 50, 55 graus. Vou deixar mais 15 minutos. Depois, vou alcançar os 65 graus e deixar por uma hora. Tá bom? A ideia da rampa de 42 é igual na receita do tripel. Talvez eu não tenha comentado lá. Enfim, nessa rampa acontece a liberação de um composto que ajuda com um leve aroma condimentado que lembra muito cravo. E quando a levedura, principalmente as leveduras, no caso a levedura para a cerveja vice, ela se aproveita muito bem disso, mas essa levedura aqui que vai ser para a cerveja belga, né? Para a Saison, que esterifica muito, pode se aproveitar desse recurso também, desse aroma. Então, a ideia é essa, começar em 42 por causa disso. Geralmente, cervejas da escola belga, eu gosto de começar com os 42 graus, a Real Malte com 42 graus, tá bom? Então, aí fica documentado novamente. Vou mexer aqui, manter por 15 minutos. Depois, subir a temperatura para 50, continuar mexendo. E, pessoal, queria aproveitar. Vocês lembram que eu tenho um cesto dentro de grãos? Ele está danificou. Se alguém conhecer alguém que faz um trabalho legal de inox, de repente, até quiser fazer uma permuta, a gente combinar aí um pagamento, um desconto, e eu falo dele aqui nos vídeos, o cesto não está legal, ele está passando muito grão, então não está fazendo a função dele de filtragem direito. Então, eu tive que improvisar um biabe aqui, tá vendo? Estou até que tomar cuidado aqui na hora que for levantar os grãos. Eu deixei a colher aqui dentro, mas eu nem posso deixar isso aqui para não pesar muito. E essa carga de malte aqui, eu acho que já vai ficar muito para ele, então eu vou ter que fazer com cuidado essa cerveja aqui. Mais cuidado que o necessário, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Se souber de alguma coisa, coloca na descrição do vídeo aí, eu comento. A gente dá um jeito de reparar aqueles cestos para voltar a fazer cerveja de mais quantidade aqui, sem sofrimento, beleza? Daqui a pouco, uma nova etapa. Pessoal, então nós fizemos uma rampa de 15 minutos a 42 graus, mais uma rampa de 15 minutos 50, 50 graus aproximado. Depois eu subi a temperatura lá para 65, quero fazer uma hora perto de 64 graus. Já está faltando 10 minutos para acabar. E vou fazer o teste do iodo aqui só para a didática mesmo, ali a cor do iodo. E aqui dá para ver uma amostra do que eu tirei ali agora da panela. Dá para perceber lá no meio que está um pouquinho mais escuro ainda, então com uns 10 minutos eu acredito que vai chegar, tá bom? Então depois dessa rampa, dessa uma hora que tem perto de 64, 65 graus, eu vou subir lá para os 72 graus e deixar por 15 minutos, depois 76 graus, 78 para poder inativar, poder parar o trabalho das enzimas, beleza? Aí daqui a pouco eu volto com mais alguma etapa. Pessoal, mais uns comentários aí sobre a receita. Eu tirei 200 ml de mosto ali, fervi, adicionei mais 200 ml de água, né? Na verdade deu até um pouquinho mais aqui pelo nível, né? Quase 500 ml, metade de mosto, metade de água filtrada. Aqui não sei se dá para ver não, mas já inoculei a levedura. Dá até para ver que tem um pouco agarrado aqui no... O Elermaya. Para reforçar, eu usei essa M29. Já vou deixar ela dar uma hidratada e propagada até amanhã, sem agitação, para ela já ganhar força para ajudar na fermentação da cerveja, como eu faço no chuveiro para o outro dia. O mel já está aqui esperando. E a Eva Cidreira também, beleza? Sobre a água, utilizei 25 litros de água para mostura e vou usar mais 10 litros para lavagem, tá bom? Aí espero conseguir aí, conseguir jogar para o fermentador pelo menos 10 litros, perto de 10 litros para cada um, tá bom? De mosto final após a fervura, beleza? É para ficar documentado, então. Daqui a pouco a gente volta com uma nova etapa. Pessoal, aí consegui levantar o bag de boa aqui, sem fazer bagunça. Prendi ele aqui, formando essa... Amarrei ele aqui. Tá vendo? Ele está terminando de escorrer. Já acendi o fogo. Assim aí já... A temperatura baixa, porque eu utilizo água, temperatura ambiente para fazer a lavagem, né? Como eu disse, 25 litros de água e lavagem com 10 litros de água. Tá bom? Então estamos iniciando aqui agora, vamos para a fervura. É só para poder registrar mais essa etapa no vídeo. Tá bom? E daqui a pouco a gente volta com uma nova etapa, provavelmente a de lupulagem. Pessoal, iniciamos aí a fervura, tá bom? Vou jogar 26 gramas de Norte Bril. Ele está com 8.2 de ácido alfa no início da fervura, tá bom? Despejando aqui. Ok, o look está inserido. Com o headspace bom na panela, você fica mais tranquilo, né? Mais sossegado. Agora vamos contar uma hora aí para terminar essa fervura e daqui a pouco eu volto mostrando a minha sugestão de adicionar o mel e a minha sugestão para poder adicionar também a geléia de jabuticaba. E nessa receita aqui também ainda vai, no final dessa fervura, casca de laranja e erva cidreira. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta aí. Pessoal, terminamos a fervura. Como eu utilizo o Nochil, eu esperei terminar a fervura. Vou adicionar aqui 40 gramas de casca de laranja. Estou usando laranja pera rio mesmo, porque eu não achei nenhuma outra laranja no supermercado aqui para poder comprar, tá bom? Laranja adicionada. E agora eu vou adicionar a erva cidreira. Já deixei ela amarrada aqui assim, ó. É para poder facilitar, tá bom? Adicionei agora 0 graus. A 0 minutos, final da fervura, desculpa. E agora eu vou fazer o Whirpool. E provavelmente a próxima etapa que vocês vão ver vai ser a adição. Na hora que eu jogar para o fermentador, eu vou mostrar uma sugestão de colocar com mel. E a outra maneira que eu vou colocar a geléia. Tá bom? Então agora eu vou fazer o Whirpool e esperar chegar lá perto dos 80 graus. Tá bom? Daqui a pouco uma nova etapa aí. Pessoal, o mel já está aqui. Vou jogar ele direto no fermentador. A geléia de jabuticaba, o que eu fiz? Eu acrescentei 200 ml de água para 400 gramas da geléia. Deixei ela ferver. Esfriei. Já está fria. E agora eu também vou voltar para o fermentador. Vou jogar no fermentador e vou tentar preencher os fermentadores com uma quantidade igual. Tá bom? Vou mostrar enchendo o fermentador daqui a pouco. Para a gente poder ver como é que vai ficar cada um. Pessoal, já joguei o mel lá dentro. Tá vendo? Deu as 250 gramas de mel. Agora eu vou abrir devagar o fermentador aqui. Deve estar ficando falando sobre o fermentador também, né? Então vamos dar um panorama da cor da receita da cerveja. Então pessoal, esse aqui já baixou para perto dos 70 graus. Está saindo até quente aí, dá para ver, né? Acho que foi uma ideia que eu acho que eu tive para poder usar o mel e não tentar aproveitar o mel um pouco do aroma. Geralmente quando o pessoal faz hidromel, aquece a água até 60 graus. Aqui no meu caso, estou jogando 70 graus para ter uma garantia também de eliminar qualquer risco de contaminação. Tá bom? Esse é um dos fermentadores. Esse eu estou jogando com mel, igual eu já disse. Daí daqui a pouco eu volto com o fermentador com a geleia de abuticaba. Aí pessoal, joguei lá a geleia diluída lá no fundo do balde e agora estou alimentando com a cerveja. Está perto de 70 graus, está quente, está dentro da fumaça aqui. E é uma das maneiras que eu achei para tentar preservar o máximo das características da geleia. Eu particularmente experimentei a geleia, eu preferia fazer com jabuticaba, mas nessa época aqui eu não conseguia achar. Então vai ficar essa tentativa aí de fazer uma saizão um pouco diferente, tá bom? Agora eu vou jogar para o fermentador. E como de costume, então eu vou mostrar a densidade das duas na próxima etapa. Aí pessoal, para registro, essa aqui ficou a cor da cerveja, sem adição do mel. E, ou sem adição da geleia de abuticaba. Está mais ou menos 1,44, embaçado aqui, ó. 1,44, 1,45. Então só a receita base, sem adição das outras duas fontes de açúcar, já está bem interessante a cor do mostro e a sua densidade. Tá bom? Então fiz aqui só para a gente ter um registro, para a gente fazer a comparação. A que vai receber mel, a cor não deve mudar quase nada. Ou talvez seja imperceptível. A de jabuticaba vai mudar. A de geleia de abuticaba vai escurecer, né? Então, como de costume, amanhã, na hora que eu for inocular a levedura, eu devo fazer, mostrar a densidade dessas cervejas de novo, tá bom? Pessoal, como de costume aí no outro dia, densidade de uma das cervejas. 1,52. Consigo focar agora. Agora eu vou retirar uma amostra da outra cerveja ali agora. Pessoal, e a cerveja que recebeu mel, a outra jabuticaba, a que recebeu mel, está com 1,52. 1,51, mais ou menos, densidade. A cor dela aí, ó. Tá bom? Então, ficou registrado aí, como de costume, para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Agradecer muito a vocês. E se não é inscrito, inscreva-se, ajuda a compartilhar o canal, esses vídeos. Coloca na descrição do vídeo o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Fiquem todos com Deus, ótimas cervejas e valeu!